Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou falar sobre a estratégia de divisão do projeto em modelos BIM. Estas são as razões para dividir o projeto em modelos. Vamos ver. A primeira seria a subdivisão do projeto em volumes, modelos BIM, para controlar o desempenho de cada arquivo. Bom, nós sabemos que se você colocar o projeto inteiro dentro de só um arquivo, ele vai ficar muito mais devagar. Então, este é um processo de dividir o projeto em vários modelos para aumentar a performance de cada modelo individual. A segunda razão seria para facilitar que mais de uma pessoa trabalhe nos modelos de projetos simultaneamente. Então, nós sabemos que se temos, por exemplo, 10 pessoas trabalhando no mesmo modelo, ele vai ficar mais devagar do que se você teria duas pessoas trabalhando nesse modelo. Então, seria para fazer esse processo de redução de número de pessoas por modelo. Agora, vamos entender o processo de divisão. O processo é definido pela equipe do projeto, então a equipe precisa entrar em uma reunião e saber como a melhor forma de dividir esse projeto. projeto e o BIM Manager do projeto vai poder dar a palavra final, a indicação de como ele vai querer esse projeto dividido. Bom, aqui nós também temos no processo de divisão, cada volume é representado por um arquivo separado. E os volumes devem ser definidos no início do projeto. E isso deve ser revisado conforme necessário à medida que o projeto avança. Então, é bem comum que na parte inicial do projeto você tenha mais arquivos e assim que o projeto avança, talvez para a construção, aí você reduz o número de arquivos nesse projeto. Vamos usar a analogia de Lego para explicar a estratégia de volume para modelos BIM. O Lego parece bastante similar com as famílias do Rivet, e a única coisa que falta seria a informação nos blocos de Lego, certo? Então, essa aula vai ser um pouco mais divertida, que a gente vai usar um projeto de Lego para mostrar como a estratégia de volume funciona dentro de um projeto. Nós vamos usar esse projeto fantástico, que é o museu em Nova York, chamado Guggenheim. Que você tem aqui esse Lego, desse modelo que você pode montar. Agora nós vamos utilizar este projeto para explicar a estratégia de volume. Bom, agora você precisa olhar para essa imagem e imaginar como o projeto pode ser dividido nas disciplinas arquitetura, estrutura e MP. Aí você analisa a volumetria do projeto e vê como ele pode ser dividido. Também como o modelo de arquitetura pode ser dividido e também quantas pessoas vão trabalhar nele. Porque depende de quantas pessoas fazem parte da equipe, você divide o projeto de uma forma ou de outra. Aqui talvez esse edifício retangular, laranja mais aqui, poderia ser talvez o modelo. E aqui essa outra parte da frente, que tem uma arquitetura mais complexa, talvez seria outro modelo. Bom, você vai pensando como você iria dividir esse projeto em volumes, se você fosse o Beam Manager desse projeto. E aí você continua pensando como que você poderia dividir esse modelo para facilitar o seu time e as outras empresas trabalharem em conjunto. Aqui nós temos algumas fotos do museu, para você entender um pouco mais o projeto. E nisso você vai pensando como seria a melhor forma de dividir esse projeto. Então aqui nós temos a foto do Museu de Guggenheim. É muito bonito. Aqui seria a parte interna, você pode ver a volumetria interna e você pensa como esse projeto talvez vai ser dividido. Aqui seria rampas para acesso nas galerias. E aqui você pode ver a cobertura interna do edifício, que realmente é muito bonito. Então, você pensando nessa volumetria, continua pensando como você vai dividir esse modelo. E no próximo slide eu vou mostrar como seria uma sugestão de divisão desse modelo. Bom, essa seria a estratégia de volume Beam para esse projeto. Bom, esse é o meu ponto de vista de como seria a estratégia de volume para facilitar o trabalho nesse projeto. E é claro que depende também da quantidade de pessoas trabalhando no projeto, não é só a volumetria. Bom, eu acredito que usando esse modelo de divisão seria benéfico para manter um bom desempenho nos modelos. Bom, vamos analisar como ele está sendo dividido. Aqui nessa parte, nesse objeto aqui, nesse edifício de trás, talvez nós iríamos precisar na parte de arquitetura, dois modelos, seria um modelo da fachada e outro modelo de interior. Então, esse edifício aqui de trás seria dois modelos de rivet, por exemplo. Aí teria o modelo de estrutura e o modelo de MP. Então, seria um modelo para cada disciplina aqui, estrutura e MP. Essa parte do projeto é muito mais complexa, então a parte da arquitetura seria feita por quatro modelos. Teria o modelo da fachada, a parte exterior, o modelo interior, o modelo de móveis, porque nesse projeto provavelmente tem muitos móveis, decoração, então seria a parte de interiores, seria um arquivo separado. E a parte de cobertura, que era muito complexa, talvez trabalhe com Rhino, outros programas, para criar uma geometria mais avançada, então seria um arquivo separado. E aqui teria um grupo de pessoas trabalhando em cada arquivo. Para esse projeto, talvez a parte estrutural possa ter só um modelo. E a parte de MP, por ele ser mais complexo, poderia ter só um modelo de MP, ou talvez modelos separados. Então, teriam quatro modelos de MP, de mecânico, elétrica e pipes. E a parte de baixo aqui seria o modelo do site, do entorno, das coisas, dos edifícios em volta, e também a parte de rua e do site, que seria só um modelo. Então, para resumir, a parte de arquitetura, seria em torno de sete modelos para esse projeto. A parte de estrutura, talvez, seria dois ou três arquivos. E a parte de MP, poderia ser dois ou quatro modelos para esse projeto. Então, seria uma ideia de como fazer a estratégia de volume para esse projeto, e garantir que a performance de cada arquivo funcione bem, de uma forma rápida. Porque se você colocar todo esse projeto num arquivo só, é claro que ele vai ficar muito mais devagar e difícil de trabalhar. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado dessa aula com o Museu de Guggenheim. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o treinamento em BIM. Obrigado! Obrigado! Obrigado!